Moradores de pelo menos 26 cidades do sul de Minas reportaram tremores na plataforma do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo neste último final de semana. Mais de 35 relatos foram registrados com a maioria das pessoas observando tremores em uma faixa de horário concentrada entre as 10 horas da noite de sábado e 2 horas da madrugada deste domingo. Conforme os registros de moradores de Campo Belo, Passos, Delfinópolis, São Sebastião do Paraíso, Muzambinho, Lavras e mais de 20 cidades, a intensidade dos tremores variou entre fraca e moderada. Em alguns relatos as pessoas mencionaram móveis balançando, sensação de tontura e até mesmo água em copos mostrando sinais de movimentação. Bem, no entanto, o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo informou que não registrou nenhum sinal que possa ser identificado como um tremor de terra no horário reportado pelos moradores do sul de Minas. Em nota, o centro disse que, abre aspas, O mais provável é que se trate de algum exercício realizado pela aeronáutica, com aviões quebrando a barreira do som. Este tipo de evento gera ondas de choque que chegam à superfície e acaba sendo facilmente confundido com tremores de terra, fecha aspas.